Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aulinha de hoje. Hoje faremos aula de matemática e teremos um jogo para fazer, combinado? Vamos abrir o nosso livro lá na página 36. Lá nós temos as orientações de um jogo, porém, nós precisaremos adaptar alguns materiais, tá bem? Então, eu vou mostrar para você como que a gente vai jogar nesse videozinho explicativo. Para essa brincadeira, você vai precisar de pregadores, uma fita. Se você conseguir envolver a cadeira, será melhor, mas se não tiver como, pode botar como eu coloquei. Um pote ou caixa e uma cadeira ou banco. A brincadeira é a seguinte, você terá que arremessar os pregadores dentro do pote ou caixa. Você vai ter seis chances de fazer. Após o término das suas tentativas, você pode chamar outra pessoa para brincar com você e ver quem acertou mais pregadores dentro do pote ou caixa. Ah, e lembre-se, antes de desfazer a brincadeira, faça as anotações no seu livro. Agora que você já sabe como jogar, vamos para as nossas atividades? Então, vamos lá, galerinha, para a nossa atividade do livro. Vamos abrir o nosso livro lá na página 37. Ó, página 37, 3 e 7. Nesta página 36, está explicando o joguinho que a Tia Brenda acabou de falar para vocês, tá bom? A gente adaptou algumas coisas, então vocês façam do jeito que a Tia Brenda falou antes aqui no vídeo. Combinado? Então, vamos lá. Na página 37, tem uma pesquisa para a gente fazer. Vocês não vão mexer lá na brincadeira. Tem que deixar do jeitinho que está para a gente poder analisar, tá bom? Onde está escrito aqui grupo 1, na parte laranja, você vai anotar o que você fizer, tá bom? E onde está grupo 2, na parte azul, você vai anotar o que o outro fizer, quem está brincando com você. Seu papai, a mamãe ou outra pessoa que estiver fazendo atividade com você, tá bom? Então, é agora a sua vez. Você vai jogar do jeito que a Tia Brenda falou e vai pausar aqui o vídeo para jogar, tá bom? Quando terminar o jogo, todas as suas partidas, você vai voltar, não mexe lá no joguinho, vai voltar para responder aqui as perguntas comigo, tá bom? Então, vai lá que eu estou te esperando. Então, agora que você voltou, vamos anotar? Quantas tampinhas estão dentro da caixa ou do potinho? Então, vocês vão anotar aqui. Quantas estão dentro? Anota aí. Conta e anota. Se precisar, dá um pause no vídeo para contar, tá bom? Quantas tampinhas estão fora da caixa e dentro da figura circular? Dentro ali do círculo. Contou? Coloca aí o número. Quantas tampinhas estão fora da figura circular? Dá a pausa aí para você contar. Contou? Anota aqui. Quantas tampinhas estão em cima do banquinho ou da cadeira? Quantas caíram lá em cima? Anota aqui também. Se não caiu nenhuma, se você é muito fera, você coloca o número zero. Muito bem. Essas outras duas orientações aqui nós não vamos fazer porque nós estamos adaptando essa atividade. Combinado? Então, agora que você já fez a sua parte, quem vai jogar é a outra pessoa. Então, você vai pedir para a mamãe, para o papai, para o irmão ou para quem estiver fazendo atividade com você, fazer a jogada dele. E aí, quando terminar, você vai lá e observar a mesma coisa que você fez no seu. E a gente também vai olhar e pesquisar aqui tudo o que a gente observou lá. Tá bom? Quantas tampinhas estão dentro da caixa? Vamos anotar. Quantas tampinhas estão fora da caixa? Quantas tampinhas estão fora da figura circular? Fora do círculo. Quantas tampinhas estão em cima do banquinho? Então, você vai fazer, vai contar também para colocar aqui. Tá bom? Então, se você precisar, dá um pause aqui para você fazer tudo com calma e volta para a atividade. Então, virou a página. Página 38, 3 e 8. Hoje nós vamos falar sobre formas geométricas. Carla colocou sobre a mesa diversas embalagens vazias. Tinha embalagem de leite, tinha embalagem de milho, tinha embalagem de gelatina, tinha embalagem de café, todas essas embalagens. Assim que Cauê chegou, esse menininho, eles começaram a brincar com as embalagens, separando da seguinte maneira. O grupo 1, ela botou uma caixinha e a caixinha de leite. E no grupo 2, ela botou uma embalagem, daquela batatinha. E também de milho. Por que será que eles repararam essas embalagens em dois grupos diferentes, hein? Quais características têm as embalagens desse primeiro grupo aqui? Será que elas têm de parecidas? e quais características a gente tem parecidas aqui no grupo 2? As embalagens do grupo 1, elas têm ladinhos quadrados, elas têm lados, igual a caixinha de leite, ela tem uns lados. E o grupo 2 são embalagens redondas, arredondadas. Ou seja, se nós colocarmos a embalagem do milho ou a embalagem da batatinha numa mesa, a gente consegue rolar essas embalagens. Então, a gente divide entre essas embalagens em dois grupos. O primeiro grupo são as embalagens que têm um lado. e o segundo grupo são as embalagens arredondadas. Tá bem? Página 39. Alguns apresentam somente formatos planos. Ó, nós estamos falando sobre as formas geométricas presentes nessas embalagens. Olha aqui, onde só tem formatos planos, ó, sabonete, gelatina, sabão em pó. Tá vendo que essas embalagens, elas têm ladinhas, ó, um, dois, três, tem vários lados, não é verdade? Outros apresentam algum formato arredondado. Olha como a latinha de giz achocolatado, ela é, ó, um formato circular. Do Danone também, daqui do iogurte e da manteiga. Então, nós temos um formato circular. Observe novamente essas imagens. Crie uma maneira de classificar essas embalagens e represente no espaço a seguir. Então, nós vamos fazer essa atividade aqui. Que outras maneiras nós podemos classificar essas embalagens? Nós podemos classificar as embalagens entre grande, pequeno. nós podemos classificar entre coloridos e de uma cor só. Então, você vai escolher o critério. Eu vou separar entre grande e pequeno, tá bom? Então, eu vou separar aqui, ó, vou fazer uma linha aqui no meio. Vou botar a letra G para as embalagens grandes e P para as embalagens pequenas, tá bom? Então, eu vou observar as embalagens que Carla e Cauê estavam brincando e vou classificar. A embalagem de batatinha eu vou botar aqui como se ela fosse grande, porque ela é bem alta, né? De batatinha. E a de milho eu vou botar como pequena, porque ela é menorzinha. A embalagem de leite eu vou falar que ela é uma embalagem grande. Eu vou classificá-la como uma embalagem grande. E essa outra caixinha aqui eu vou classificar como pequena, porque ela é bem baixinha. Então, eu classifiquei as imagens como grande e pequena, mas você pode classificar do jeito que você achar melhor. Combinado? Vamos virar a página? Página 40. O 40, pessoal, é o número 4 e o número 0. Vamos olhar aqui, ó. 40. Muito bem. essa página aqui tem uma atividade muito legal. Você vai lá na página 13 do material de apoio e recortar as figuras que estão lá. E aí, nós vamos classificar aquelas figuras entre formatos planos, que a gente viu que são aquelas figuras que têm lados planos, que têm ladinhos e que são planos. e também vamos classificar em formatos arredondados. São aquelas que têm um formato circular. E se a gente colocar elas em cima da mesa deitadas, elas podem rolar. Então, vocês vão classificar e vão colocar entre lado plano, formato plano e formato arredondado. Tá bom? pessoal? Essas são as nossas atividades de hoje. Espero que vocês façam tudo com muito capricho. Um beijinho e até a próxima aula!